Jandar de aniversário São os ursos Eu vou lhes contar sobre a família Ber Apresentando o chefe da casa, Shirley Ber Ele é o papai Eu sou sua querida esposa, Bessy Ber Temos um filho mocinho Ele se chama Chuc Ele tem uma linda irmãzinha, Suzy Ber E este é o caçulho da família, Guzzi Ber Suzy adora Guzzi Mas Charles e Guzzi não se dão muito bem Assim que souberem a história de como Guzzi entrou para a família Estou certa que entenderão Tudo aconteceu no aniversário de Suzy Feliz aniversário Feliz aniversário Muitas felicidades Feliz aniversário Feliz aniversário Pra mim Seu bobo Eu vou contar tudo pra mamãe Chuquinho, quer me dar as velas da gaveta de cima? Gavetinha Lá vão as velas Esses meninos Ah, como é que vai indo o grande bolo, hein? É melhor você ir ao mercado e pegar um frango para o jantar de aniversário É pra já, querida Um franguinho bem gordinho já saindo Mercado de aves do Jack Seu monstro, me livro de você nem que seja a última coisa que eu faça Olá, Charlin, que posso servi-lo, hein, companheiro? Quanto é que você está cobrando por um frango? Trango, hein? Bem, para você que é freguês eu faço um bom preço, mas só para você Agora um ganso é só metade do preço Metade do preço? E curte você o melhor presente que existe E você é o papai mais bonzinho do mundo Muito obrigado Onde ainda cozinha esse ganso? Eu sou?